Não, e o mais engraçado de tudo isso é que eu nunca trabalhei meu próprio marketing, sabe? Faço para os outros e tudo mais e... Enfim, vai ser diferente agora. Então, se poucos essas pessoas que estão comigo no dia a dia, os clientes, eles estão entendendo que não são as pequenas coisas ali que vão ajudar na construção da missão deles, e sim, estabelecer um propósito e uma identidade, uma marca forte. É isso que eu tenho precisado para mim e para quem está perto de mim também. Tudo que eu faço é pensando no longo prazo daquela empresa, daquela pessoa. Eu não sou uma pessoa muito imediatista, não. Eu fico com os erros, aprendo com os acertos. E uma das coisas que eu mais gosto são os desafios. Às vezes a gente erra e é a partir de um erro que a gente consegue mudar. Mudar a rota, mudar o destino, ou quem sabe até mudar de vida. A minha e das pessoas que entrarem em contato comigo também. Uma das coisas mais magníficas que eu posso dizer foi a viagem que eu fiz para o leste europeu, onde o objetivo era de ensinar a criança, mas quem aprendeu de fato foi eu. Aquela viagem me trouxe na bagagem uma coisa que talvez aqui eu não enxergaria. Tudo é possível ao que crer. Uma das coisas que eu costumo dizer, As melhores coisas da vida não são coisas. São momentos. São as pessoas nas quais a gente passa os momentos. O que eu mais quero é chegar um dia e poder contar as histórias legais para o dia. E inspirar outras pessoas a escrever suas próprias histórias também. A não viverem automaticamente. Porque o que vai fazer diferença a longo prazo não é a nossa profissão. É a nossa missão. É quem nós somos. Porque aquele que entende de onde veio, não está preocupado com o que pode ter, mas do que pode oferecer. O que eu entendo mais especial são as amizades. Eu construí a minha família, que é a minha base. Minha esposa, que é a minha impulsão. E meu filho amado, que é o que eu divido as minhas imbices. Ele é um amado. E é ele que me faz todo dia querer ser o melhor. E ensinar a passar adiante. Porque eu tenho valores e princípios. Procuro ser um bom pai, um bom filho, um bom esposo. E eu quero deixar uma marca. E eu quero deixar de viver. E eu quero deixar de viver. E é a minha vida! Vamos lá.